Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos, no meu índice e no dólar, para o nosso EAD, quem não é inscrito aí no canal, peço que inscreva-se no canal, para você estar acompanhando a nossa playlist, só para inscritos, que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal, nosso canal aqui é, a gente observa sempre aqui o mercado futuro da Bolsa Brasileira, o mini índice e o mini dólar, que são a porta de entrada aqui para os investidores aí do Brasil, investidores não, traders, investidores é outra coisa e se você quiser saber um pouco mais sobre investidor, sobre trader e tudo mais, eu vou fazer uma live na Nova Futura hoje, vai estar lá no YouTube da Nova Futura, começa 8 horas da noite, quem não viu aqui, vai ver isso aqui depois, é só conferir lá depois, deixa eu falar um pouquinho sobre carteira de ações, eu vou dar uma explanada sobre esse lance do investidor, sobre trader e tudo mais, entendeu? ajudar a galera a tomar as melhores decisões aí, pessoal tentando muita gente aí com muito dinheiro, entra muita gente sem dinheiro, tentar orientar da melhor forma possível aí as pessoas no mercado, entrar da melhor forma sempre, tá bom? aqui eu vou começar aqui com o mini índice, tá, com o mini índice aqui, o que que aconteceu hoje? a gente deu uma compra, tá, logo que abriu aqui a gente fez uma compra, tá, passando aqui tinha compra, não tinha mais nada o que fazer, tá, não tinha mais nada o que fazer, só comprar e a gente tinha uma linha de tendência, não rompeu, não rompeu fundos e a gente segurou, segurou a compra, tá, e não tem o que fazer, aqui é só ir com o preço, é, eu passei esse ponto e esse ponto aqui, que são os alvos do bad boy, aliás, esse ponto aqui, são os dois primeiros alvos do bad boy lá, né, não, ele deu um, dois, ele deu todos os alvos do bad boy aqui, tá, ele deu todos os alvos do bad boy, eu passei até esse daqui, ó, se eu não me engano eu passei esse, não, passei esse e esse só, passei dois pontos aqui maiores, tá, do bad boy na sala, aí eu tive problema na, negócio de ciclone, esses negócios que teve aí, negócio de, tava em manutenção, internet, e aí dá esse problema, né, então, por força maior aí a gente acaba sendo atrapalhado aí também, né, já não basta pandemia e tudo mais, agora é, agora é, cada hora tem uma surpresinha nova, então, é, é isso aí, né, a gente deu essa, essa entrada, que era uma entrada de bad boy, confirmou, a gente entra e, praticamente, o preço não retornou, então, é, se o cara faz um trade só, a partir do momento de confirmação, se não pegar abertura, desde o início, quem pegou desde o início, que segurou, pegava os 2.500, mas tem gente que só pega até aqui, pega 500, pega mil pontos, não é todo mundo ainda que fica preparado a pegar tudo de uma vez, as pessoas tem que ir se soltando, se destravando, entendendo o mercado, entendendo o raciocínio da coisa, ganhando paciência, então, é um, isso vai demorar um pouco de uma pessoa pra outra, tá, tem pessoas que são bem rápidas pra pegar esse raciocínio do mercado, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, então, é, tem gente que entra o bem aqui, protege no zero, perde, perde, sai no zero a zero, ganha tudo, tá, arrisca andar mil pontos e sai no zero, mas, num dia como esse, pega tudo, tá, não necessariamente você precisa pegar tudo no mercado, mas, quem entra pequeno, a, o quanto mais, o máximo eu puder aproveitar, é melhor, né, sempre, é, o máximo que você puder aproveitar, é, mais, mais interessante pra você, tá, vamos, ver o que que a gente vai ter pra amanhã, aqui, aqui, ó, a gente tá no meio do gatilho, tá, do, do, o meio do range, tá, e o que que ele pode fazer amanhã, aqui, ó, esse aqui é o eixo nosso, né, ah, pode perceber que acima desse ponto aqui, a gente vai fazendo, sempre fazendo compras, tá, da mesma forma que é nesse ponto que confirmou compra pra gente, tá, aqui, a partir desse ponto, ele pode fazer o seguinte, ele, é, vir buscar aqui esse ponto aqui, trabalhar aqui nessa região, tá, lateralizar aqui, e vir buscar esse topo aqui, novamente, tá, ou, ele já testar esse ponto aqui, e vir rápido aqui pra cima aqui, tá, pode fazer isso aí, perdendo esse ponto aqui, pessoal, perdendo esse ponto aqui, a gente fala, já, já, já ignora a, a compra, tá, você espera aqui, né, a fazer uma confirmação pra você, aqui, você pode, aí pode ser que ele lateralize aqui, e começa a buscar novamente esse fundo aqui, ó, tá, esse ponto aqui, tá, novamente, busca esse fundo, tá, e daí, vem buscar esse pontinho aqui, tá, esse ponto aqui, então, é, basicamente, isso aí, que a gente vai ter aí pro, pro mini índice, é amanhã, vamos dar uma olhadinha no dólar agora, antes de, de, de ir no dólar, aqui, só passar aqui pra vocês o, o EAD, todo mundo me pergunta todo dia, né, do EAD, muita gente nova que entra todos os dias, tá, é, www.shake3.com.br, é só entrar aqui, ó, EAD B3, tá, é, sala, nossa sala de acompanhamento de mercado, tenho 100 vídeos lá gravados, tá, Não é conteúdo vitalício, por quê? Porque você, essa aqui é uma faculdade, você vai ter que tá com a gente aí, todo mês, junto com a gente, é, estudando, então, você vai entrar pra aprender, você vai entrar pra entender o feeling operacional, e as aulas são todos os dias, tá, o conteúdo é, faz parte do combo, então, a gente tem mais vídeos gravados aí, só pra, faz parte do, do combo, né, Então, é mais o, o lance do, do dia a dia ali com vocês, que vocês evoluem aí, muito tempo, com, com, com esse feeling operacional, esse feeling de mercado, isso aí que é importante, tá, não adianta pegar um monte de material aí, um monte de aportilo, um monte de coisa, e não sair do lugar, tá, pessoal, isso aí é, 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 é perder tempo, e a gente já sabe, todo mundo já sabe disso, né, Tanto é que o pessoal que pega um monte de conteúdo aí, nosso aí, e fica compartilhando, e não sai do lugar, o cara olha, olha, não entende nada, é complicado isso aí, somente quando o cara gosta de facilidade, tá, então, é, é, é uma forma de vocês acelerarem o processo de vocês, tá, e, o que mais que perguntam? Então, ah, o EAD Ações, isso aqui, é um, é um curso de ações, praticamente, tudo, tudo certinho aí, pra você que quer ser investidor, tá, chegando com bastante dinheiro, no mercado, quiser aprender, vai direto em EAD Ações ali, e o excedente, você joga pro Futuros ali, faz um dinheiro a mais, tá bom? Aí a gente vai entrar em detalhes lá, na live lá, canal Futuro, explica, a gente explica pra vocês, e vamos dar uma olhada aqui no, no dólar, no dólar aqui, pessoal, O que que a gente tem? Então, o preço que pode vir buscar aqui, ó, tá, ele pode terminar aqui o movimento aqui, ó, é, dá mais uma testada aqui, tá, dá mais uma testada aqui, tá, dá mais uma testada aqui, buscar um pouco aqui abaixo, né, pode vir até um pouco mais aqui, lateralizar aqui nessa região, tá, voltar nesse ponto aqui, tá, voltar nesse ponto, ou ele pode até abrir aqui, ó, Abrir aqui, ó, abrir aqui, ó, testar aqui acima, tá, trabalhar nessa região aqui, tá, vir buscar abaixo aqui, pode fazer algum movimento nesse sentido aqui, tá, nesse ponto aqui, ele pode ficar trabalhando, entre esses dois pontos aqui, ó, tá, antes de tomar uma, tomar uma, uma decisão de, uma decisão de lado aqui, tá, ele pode consolidar aqui, ó, tá, começando, às vezes, até, abrindo guepado aqui abaixo, aqui, tá, abrindo guepado abaixo, aqui, tá, então, vamos ficar atento a isso aqui, aqui, tá, rompeu isso aqui, a gente segue a, a tendência, tá, mesma coisa aqui, ele pode chegar aqui, ele precisa romper aqui pra ganhar alto, tá, ganhar alto, buscar esse ponto novamente, senão a gente vai ficar trabalhando um bom tempo nessa região aqui, tá, bom, pessoal? É isso aí, no mais aí, se acontecer alguma coisa diferente aí, com o mercado fora, tal, vai, muda um pouco a, o estudo, mas é mais ou menos esses pontos que a gente vai estar atento aí, tá, bom? E a gente se vê na EAD amanhã, e acompanha lá, live daqui a pouco, tá, bom? Valeu, um abraço e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri